Houve um debate na última terça-feira no Parlamento Europeu sobre os impactos dos agrotóxicos e o duplo padrão adotado pela União Europeia. E participou deste encontro a nossa colunista, a pesquisadora Larissa Mias Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá Larissa, bom dia. Olá Marilu, bom dia. Nossa, mas que incrível essa sua participação, né Larissa? O Parlamento Europeu não é a primeira vez, você já esteve lá inclusive no Parlamento, a gente conversou já sobre isso e desta vez você focou na infância e meio ambiente sob ataque através do uso de agrotóxicos. Conta pra gente como é que foi Larissa. Isso, foi um evento muito importante, muito interessante, ele foi organizado por alguns membros do Parlamento Europeu o Eric Andriê da França e a Ania, o sobrenome dela é Rasekamp, que é membro parlamentar representante da Holanda. Ele é da Comissão de Agricultura e ela é do Partido Verde Holandês. Então, eles, mais a PAN, que é a Pet Sides Action Network, é a Public AI, organizaram esse evento. Foi bastante interessante, porque a ideia era discutir justamente isso, esse duplo padrão utilizado pela União Europeia. Por que duplo padrão, né? A discussão central foi em torno dessa contradição da União Europeia vender produtos que são banidos no próprio território da União Europeia. Então, isso é o duplo padrão, esse foi o mote da discussão. E foi muito interessante, porque, enfim, na mesa, quem estava, né? Éramos eu, a Angelique da PAN, que é a Pet Sides Action Network, o Lohan Gaberrel, que é da Public AI, eles fizeram um estudo interessantíssimo, fizeram um levantamento de toda a exportação de agrotóxicos feita pela União Europeia com produtos proibidos na União Europeia. Os países de destino, os países que mais exportam, quais produtos são mais exportados, fizeram um levantamento extenso, interessante, junto com a Unursted, que é ligada ao Greenpeace. E o Lohan apresentou esses dados. A Angelique, que é da PAN, apresentou os dados de resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos da União Europeia, de produtos proibidos lá. Então, assim, foi muito importante o debate. E depois também teve uma outra pessoa que é membro parlamentar, que é a Corrine Lapage. Ela já foi ministra do meio ambiente na França de 1995 a 97. Ela faz parte do mesmo grupo que eu faço, que é o Just Cepest Sides. E ela é membro parlamentar. Ela trouxe agora, assim, a público, de uma forma muito interessante, uma decisão que a França tomou de, a partir de 2022, a França decidiu não exportar mais produtos que são proibidos lá no território francês, na União Europeia. Enfim, então, a França já saiu na frente, antes de qualquer decisão da União Europeia, mais uma vez a França tomando uma decisão importante e alviçareira nesse sentido. E ela trouxe isso. Então, a Suprema Corte Francesa avaliou que não era possível, ainda que nos formatos legais, digamos assim, os países possam exportar, o entendimento é de que o bem comum está acima do interesse econômico, que a livre iniciativa não justifica exportar produtos que são proibidos no próprio território. Então, assim, o debate foi super interessante. E depois vieram também alguns convidados para o segundo painel, membros da Comissão Europeia, para, digamos, responder, falar sobre essas contraproduções. E aí, muito interessante, porque um deles, o Klaus, que é da Comissão Europeia, ele disse assim, bom, mas nós só vendemos, né? A União Europeia só vende que os países concordam em comprar. Então, foi interessante, porque ele colocou justamente esse posicionamento oficial, que é assustador, mas também estava presente a pessoa que foi o representante da ONU para direitos humanos e substâncias tóxicas. Foi muito bacana, porque ele colocou o seguinte, olha, não é, o nome dele é Baskuts Tunkak. Ele esteve no final do Brasil ano passado, foi o comissário da ONU, o último, né? O penúltimo, então, o comissário da ONU para direitos humanos e substâncias tóxicas, e ele colocou claramente assim, não é porque é legal que é moral. Então, isso deu o tom do debate, foi muito interessante, e daí eu foquei a minha fala, como você disse, justamente na questão ambiental e da infância. Então, o que eu trouxe foi isso, o quanto essa contradição, o quanto esse duplo padrão da União Europeia coloca sob ataque à infância no Brasil e ao ambiente. E daí, com vários mapas... Isso, e vamos entrar nesse tema já, né, Larissa? Infância e também o ambiente sob ataque, né? Isso, e daí foi muito interessante, eu trouxe mapas novos feitos pelo Pablo Nepomucena, eu sempre falo, né? O Pablo é o nosso cartógrafo, é o cartógrafo, ele é o técnico do nosso laboratório de censureamento remoto lá da USP, e aí a gente trouxe mapas novos com dados atualizados sobre a infância no Brasil, e daí, assim, de 2009 a 2019, acho que vale a pena, né, Marilu, trazer os dados novos, a gente teve no Brasil 48.150 pessoas intoxicadas, e dessas, 8.514 são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 17,6%. Então, aquele padrão de praticamente um quinto do total da população intoxicada, ele continua sendo verdadeiro, e o que é muito, muito, muito assustador, eu penso, nesse período de 2007 a 2019, a gente teve 4.078 crianças de 1 a 14 anos intoxicadas com agrotóxicos, então, aquilo que a gente já vem falando há dois anos, né, Marilu, a questão das crianças e faixas etárias menores e menores, daí eu trouxe um levantamento, alguns dados novos, justamente por querer focar na infância, dados que quando eu olhei, eu voltei mais uma vez a me chocar, porque a gente vai lidando com os dados e continua se chocando, porque, na verdade, a situação, ela só agudiza, ela só piora, e aí a gente teve tentativas de suicídio, crianças que tentaram, crianças que tentaram se suicidar com o uso de agrotóxicos, crianças de 5 a 9 anos, nós tivemos 12 casos entre 2009 e 2019, de 10 a 14 anos, 500 casos de crianças entre 10 e 14 anos que fizeram tentativa de suicídio com o uso de agrotóxicos, e 2.354 adolescentes, né, 2.354 adolescentes que também fizeram uso de agrotóxicos nesse período para tentar suicidar. Então, eu classifiquei isso como uma tragédia humana, foi esse o tom que eu quis trazer, porque é disso que se trata, eu acredito que é disso que se trata, quando a gente fala em crianças e bebês intoxicados, não é possível que a gente caminhe desse jeito na humanidade, entendendo que temos dois padrões. Foi muito, muito, muito interessante, porque o Baskut, ele trouxe no mesmo sentido, a fala dele caminhou no mesmo sentido, ele esteve no Brasil ano passado, recolheu relatos de escolas que foram fumigadas, foram pulverizadas, aldeias indígenas, enfim, esse depoimento, depois da visita dele no Brasil, e lembrou uma coisa interessante, que acho que também é um divisor de águas, né, ele disse, olha, não é possível que câncer num corpo humano na União Europeia não seja também um câncer num corpo humano em qualquer outro lugar do mundo. Então, e daí ele, né, retomou essa fala de que pode ser legal, mas não é moral. Então, é isso, daí eu mostrei os números de bebês, eu atualizei os números de bebês intoxicados, entre 2007 e 2019 foram 625 bebês, então se a gente for lidar com aquele bebês mesmo, né, 0 a 12 meses, acho que é importante deixar isso muito claro, 0 a 12 meses, que é, eu sempre lembro que 12 meses é a idade média com que nós, né, seres humanos começamos a andar, então são bebês que nem andam, e estão se intoxicando, e esse número é assustador, e se a gente for considerar a subnotificação, é possível que, de novo eu vou dizer é possível que, porque a gente não tem certeza, mas é possível que nós tenhamos tido mais de 30 mil bebês intoxicados. De qualquer forma, 625 bebês é imoral, é escandaloso, e é um ataque à infância, é realmente um infanticídio. Então, o debate foi muito, muito importante, interessante, e o que ficou, digamos assim, de proposta, de encaminhamento, pelo menos a partir do ponto de vista desse grupo, de membros de parlamentares e dos organizadores, é que deve-se caminhar para a proibição da exportação daquilo que é banido no próprio território, então isso saiu como um direcionamento, digamos assim, e para eles, internamente na União Europeia, tolerância zero para resíduo de substâncias que são proibidas lá. Então, daí pensando no próprio consumidor europeu, a ideia de que eles não tolerem, que não tenha resíduo, isso que a gente chama de MRL em inglês, que limite de resíduo máximo permitido tem que ser zero para aquilo que é banido. Então, essa foi a discussão, foi muito interessante, a perspectiva trazida pela Corrine, Lepage, que é essa parlamentar e que foi ex-ministra da França, que trouxe essa decisão da França, foi muito interessante, positiva, e eu deixei como indicação que a gente tem que caminhar para um marco regulatório internacional de uso de agrotóxicos. Eu acho que assim é um primeiro passo para a gente caminhar no sentido de superar essa simetria. Foi isso, foi muito, muito importante e interessante. Agora, Larissa, você estava falando do duplo padrão adotado pela União Europeia, lá em relação às exportações deles. Agora, em relação às importações, o que eles importam, por exemplo, do Brasil. Sim, isso foi... Desculpa, pode falar. Não, não, é isso aí. Eu queria que você falasse justamente sobre essa questão, porque a gente aqui no Brasil, aliás, o governo, o agronegócio, os fazendeiros, eles fazem essa comercialização com esse volume todo de agrotóxicos que você denuncia. Quer dizer, eles importam. Sobre isso, o que eles falam, Larissa? Olha, a Anguelique, Lice Massio, que é essa pessoa que é membro da PAM, Passage Action Network, ela fez um levantamento, a PAM fez um levantamento, que indicou a presença de mais de 22 agrotóxicos proibidos lá, em alimentos que são vendidos lá. Então, esse foi o levantamento que eles fizeram. Eles estão, digamos assim, eles estão fazendo esse trabalho de alertar a população, e isso é chamado de círculo de envenenamento, há muito tempo já. Por que círculo de envenenamento? Porque os agrotóxicos são produzidos lá, são proibidos lá, mas são vendidos para países como Brasil, México, Chile, Argentina, Peru, na América Latina, mas países também da Ásia, e voltam para a União Europeia nos resíduos dos alimentos que eles consomem lá. Então, eles estão atuando nesses dois sentidos. Primeiro, de discutir esse duplo padrão, naquilo que nos afeta a nós, brasileiros, e aos, digamos, aos outros países do mundo, mas também no que afeta, em função desse círculo do envenenamento, o que afeta eles mesmos. Então, a ideia deles é justamente essa, criar esse padrão zero, tolerância zero para resíduos de substâncias proibidas lá, o que, de fato, pode impactar as exportações brasileiras. Então, o Brasil está na lista dos países países que mais aparecem com resíduos de agrotóxicos proibidos lá, ou seja, como o país que exporta alimentos com resíduos proibidos lá, o Brasil figura na lista dos mais mais. Então, é algo que é importante, que o país, pelo menos, no mínimo, pela perspectiva econômica, deve olhar, e talvez isso tenha um impacto positivo para nós, no sentido de, digamos, um possível boicote faça com que acordemos para que esses abusos não possam ser tolerados. E um dado interessante da Public Eye, que o Lohan, Lohan Gheberrel, ele trouxe, que é o seguinte, um, o país, o segundo país que mais compra é a substância proibida na Europa que é mais exportada é o paraquate, que a gente já veio discutindo, que ficou, teve toda essa recente discussão de proibição do paraquate no Brasil, e o Brasil dobrou as importações de paraquate nos últimos dois anos, praticamente dobrou, então, a gente tem um estoque, a discussão, o passo agora vai ser o que vai fazer com tudo isso. Então, acho que agora, o próximo passo, mas eu queria chamar a atenção que o Brasil é o segundo país que mais importa essa substância que está proibida na União Europeia desde 2007, que é o paraquate, que, enfim, que está associado a diversos tipos de câncer, que está associado a mutação genética, alterações em espermatozoides, e ficou muito conhecido porque está associado ao mal de Parkinson. Então, o Brasil, o primeiro aos Estados Unidos, e o Brasil é o segundo país que mais importa essa substância, ou que mais importou. Esperemos que agora, definitivamente, esteja proibido, e agora o próximo passo é saber o que fazer, a gente não pode admitir que isso tudo seja, esses estoques sejam vendidos. Exato. Larissa, já está no finalzinho, e lógico que eu queria que você fizesse um comentário sobre essa tragédia que está acontecendo no Pantanal, óbvio que a gente lembrou do teu Atlas, na hora, porque, enfim, muita monocultura, muita criação de gado no Mato Grosso, e o quanto isso está impactando e está fazendo parte também dessa tragédia que a gente está vendo nos últimos meses, inclusive, que está durando, já por conta da inação do governo federal e dos governos estaduais. Queria que você falasse um pouco sobre essa tragédia. É, eu acho que eu vou pegar o gancho dessa palavra inação. Toda inação é uma ação, né? Toda inação, sobretudo, numa perspectiva política, toda inação é uma ação, é uma tomada de decisão. Qualquer inação, qualquer isenção é uma ação. Então, o que aconteceu, o governo suspendeu as operações tanto contra o desmatamento na Amazônia quanto contra as queimadas no Pantanal. Então, eu acho que essa é a linha de corte para a gente começar a discutir e entender por que isso avança dessa forma desmedida. O INPE identificou que os incêndios aumentaram 220% esse ano. Então, é óbvio que alguns biomas brasileiros, o Cerrado, sobretudo, mas o Pantanal, também, ciclicamente, as queimadas acontecem, mas elas não acontecem na proporção que estão acontecendo em todos os anos. O fogo no Pantanal aumentou 530% em 20 anos. Isso é inaceitável. E é evidente, como já disse uma geógrafa, que tem um mecanismo de ignição. Sem isso, não começa. Então, é evidente que isso está muito claro, inclusive, o governo do Mato Grosso já indicou que cinco perícias apontam a ação humana como causa dessas queimadas. Então, é evidente que esse padrão todo que a gente está discutindo o agrotóxico, o agrotóxico está ligado a esse padrão de agricultura no Brasil. Então, esse avanço que a gente vem mapeando, esse avanço da soja que tem ido na direção do centro-oeste e do norte-país, na direção, o centro-oeste já está tomado, mas sempre na direção do Mato Grosso e daí sudeste do Pará e de Rondônia, etc. e também uma expansão na direção do Pantanal, dessa agricultura, não só de soja, mas cana e eucalipto, é lógico que o desmatamento está na raiz dessa expansão. Então, o fogo que acontece ciclicamente, ele não tem nada a ver com o fogo que aumentou 530% em 20 anos. É isso que a gente tem que estar atento e saber que isso tem uma raiz que é humana, que é social mais do que humana. Ai, falando em humana, esse beijo desse filho maravilhoso, que lindo. Que delícia. Quem que é ele? Como ele se chama? É o meu caçula, é o Alain. É o Alain, que delícia. Nossa, encerrar a entrevista dessa forma, realmente é uma coisa inédita o que acontece nesses momentos aí de pandemia. De pandemia, sim. Sensacional, Larissa. A gente agradece demais aqui a sua participação, um beijo para você, parabéns pela sua atuação, sempre brilhante, você que está sempre aí também sendo convidada pelo Parlamento Europeu para dar suas opiniões, seus dados científicos tão relevantes aqui para o nosso país e para o mundo. Eu acho que você está nessa cruzada mundial, quando você fala de todos os seus propósitos, todos os seus planos, em relação a realmente resíduo zero, resíduo negativo nos alimentos é uma extensão planetária. Então, eu quero te parabenizar, viu, Larissa? Eu agradeço, agradeço muito, estou muito honrada, Marilu, muitíssimo honrada, sempre um prazer, uma honra, obrigada. Um beijo, Larissa, até lá. Beijo, até. A gente falou aqui com a Larissa Mês Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.